Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês, mano, um rolezão, mano, eu não costumo muito trazer esses vídeos aqui Porém, mano, o RD me passou um script muito da hora, que no caso é usar o volante, como vocês estão vendo na câmera aqui No 5M, beleza? Aqui no GTA, coisa que eu nunca fiz e eu vou testar agora com vocês, beleza? Eu vou precisar colocar a mão aqui toda hora pra poder mexer no mouse, porque não tem como fazer isso no volante, beleza? E quem tá comigo aqui é o RD, é o Simon, é o Kalel, o John, que no caso é o Renan, né? E qual é o outro aí, mano? O Felipe, né? Felipe, o Felipe tá aí também O Lucão tá entrando, mano, o Lucão tá entrando aí, daqui a pouquinho ele cola com nós aí, porque o PC dele tá ligado, naquele PCzão da NASA Insano, que demora um tempo pra entrar E é isso aí, manda um salve aí rapaziada pra todo mundo que tá assistindo Salve, salve, salve É isso, é isso, a gente vai fazer um rolezão agora, um off-road, né mano? Deixa eu tirar essa câmera aqui, vou ali falar com os caras ali, ó Nós vamos fazer um off-road top de linha, mano, de Dodge Ram, olha o tamanho E aí, meu irmão? Viu do crime? Ah, não, valeu, valeu, eu vou embora, eu vou embora O mod tá insano, mano, olha só como é que tá, mano A textura tá muito perfeita, tá muito top, mano, aquele farolzão ali em cima ali Um negócio pra gente fazer aqui, mano, a gente até colocou um mapinha aqui, vocês já viram esse mapa Muito no meu canal, mano A gente colocou um mapinha aqui pra gente poder fazer uma trilha aqui mesmo, velho E esses carros aí, mano, é o perfeito pra isso, beleza? E agora a gente vai lá, mano, vamos ver como é que é esse controle aqui, esse volante aqui nesse negócio, hein, doido Vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual foi? Por que que você pegou a azul? Ah, porque a azul é pra menino Ah, tá, beleza Cadê a roda? Não sei não Ué, a menina já ligou? Não tem quatro letra aqui, não Calma aí, tem traca no banco do cara, mano Olha Olha o bagulho, mano, o bagulho é, responde na hora, doido Como é que eu tô dando pra trás aqui? Tô dando pra trás Aí, voltei, voltei, voltei Olha aqui, ó, ele desliga, ó Desligou? Ligou Aqui, eu não conheço esse lugar aqui, não sei nem que mapa é esse aqui Rapaz, eu também não conheço assim, não Eu já, eu já, eu já andei por aqui Mas eu não conheço assim, ah, vem por aqui, vem por aqui que aqui é bom Mas vamos dando um rolê aí, vamos dando um rolê aí Não, pera aí, vamos te passar Que aí vai ficar mais... Eu te bati pra mim? Só dá uma bitoquinha Passa, passa ele, rapaziada Que aí fica a visão dele É verdade, é verdade Boa ideia aí, ó Vai passando Tenta aí pela... Olha o outro aí Que isso? Tenta aí, vai todo mundo na minha frente Pra eu poder ver todos os carros, tá ligado? É, ué E eu tô aqui só de terceirinha aqui, devagarzinho, viu, mano? Que isso, rapaz, dá uma pisadinha aí Você tá no volante também, ô RD? Eu tô no controle Ah, tá te chavando, né? Tá te chavando, né? Mas eu não culpo não Naquele vídeo lá que você fez lá Do The Crew Eu também fui no controle Você acha que eu ia colocar volante? Pra perder? Você tá falando sério? Mas na verdade eu perdi, não perdi, não? Ô, cara, agora eu me senti traído agora, cara Mas eu perdi, não perdi, não? Aquele Dodge Charge lá? Dá licença aí, rapaz Dá licença que eu vou voltar Eu vou embora Os caras não estão deixando É Mas foi o vídeo do Dodge com o GTR Aquele Dodge tava correndo muito Meu GTR tava cru, entendeu? Ah, esse cara E eu lá achando que o cara tá mandando um drift Numa hora Eu already know Cheque o filho, o aniflow O cara tá no controle Os caras se batendo aqui, dois Os caras tão na rixa aqui Os caras tão doidos Ô, não, ô Você tem que pisar um pouquinho, velho Tem que pisar um pouquinho Vamos acelerar, vamos acelerar Vamos acelerar, acelera Bora então Acelera, acelera Que eu tô indo aqui no canto Caraca, mano, é muito sensível isso aqui, doido No manual é muito sensível Você tem que andar na pista Ó a curva, ó a curva Eita desgrama, eita desgrama Já reduzi aqui já, mano Meu parceiro Olha isso aí Eu quero saber que hora que a gente vai meter uns ralisão, mano A gente só tá aqui na pichinha Eu quero saber a hora que a gente vai subir nos barrancos doido aí Aí, 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 peraí, peraí Eu vou olhar pra trás Eu vou olhar pra trás Olha a rádio aí, ó Aí, aí, aí Caraca, eu vou descer aí também, peraí Só que eu vou descer na goma, né, mano Vou descer na manha Eu vou olhar pra trás, eu não sei onde tem montanha Não sei, mano Vai tentando Ô, RD, você é essa laranja aí? Eu sou essa... Isso aqui é laranja? Isso é cor de... Não sei, é essa daqui na minha frente? É De longe fica um para-choque voando Pois é Mas só na sua, só na sua, mano Isso aí acho que foi a que o Kalel spawnou, não foi, não? Ah, não, na de todo mundo Agora apareceu Todo mundo, todo mundo Quando chega perto assim, fica suave Mas de longe fica tipo um para-choquezinho voando, não sei O Kalel só faz bestia Caraca, mano, na moral Eu não tô escutando muito o som do jogo Mas toda hora o carro tá pedindo macho aqui Se sair muito alto na gameplay Acabou a estrada aqui, tipo Acabou a estrada Acabou a estrada? Nossa senhora Minha volta, minha volta Peraí, vamos ver se o homem é bom ali O homem é bom Você quer ver isso aqui, ó? Você quer ver isso aqui, meu parceiro? Bravo O homem é bom O homem é bom Aceita, parceiro Vou começar a gravar a vida de jovem, galera Com isso aqui, ó Vou até colocar o M.K. no vida de jovem Vocês vão ver o drift real, doido Bichinha não é de cruze Bichinha não é de cruze Agora eu vou sentir firme Olha o outro aí, ó Isso aí que é braço Isso aí que é braço Olha onde ele me joga E ó, que nem no volante tá, hein Nem no volante tá Quem é aquele braço ali? Kalel Kalel? Olha lá onde ele fica Tá fazendo off-road aqui Ah, tá fazendo off-road Então acha um lugar pra gente subir Então que eu quero ver Nossa senhora Olha o outro também Nossa senhora, mano Cara, será que o carro aguenta subir Rapaz, eu não sei, mano Eu não sei Esse cara é ruim de roda, cara Sobe não, mano Tá doido, subi aí, doidão Subi só vez, só vez Mas aí tem um paredão, mano Tem um paredão aí Calma aí, doido Vai devagar aí Vai devagar aí Que eu tô aqui, ó Tô aqui de boa Com o meu carro aqui Deixa eu colocar em primeira pessoa Aqui, aqui, ó Aí, agora eu tô em primeira pessoa, hein Ah, mas não mostra muito o volante, não Tá, então deve estar do que? É que eu te falei É, mano, não mostra muito o volante, não Eu gosto quando... Tá, tá pé Eu gosto quando mostra o volante, doido Cadê? Vão entrar no meio dessas terras aí, mano Não quero nem saber Qual das terras? Qualquer um aí, qualquer um aí, ó Vão entrar no meio dessas terras aí Agora é sertão aqui, ó Rali do sertão Rali, rai, rai, rali, rai Aí, ó Toma aí, então Não tem como virar o carro no ar, não Não tem, não Tá, aí você vai ter que mandar dar bravo Aí, ó Nós aqui, nós é nóis, meu parceiro Nós é nóis, nós tão como? No ralisão sinistro, mano Dodge Ram tá cheio da força aqui Deixa eu frear aqui, mano Que agora eu... Força, senhora Eu acho que o bicho tá meia grito, mano Ó, 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 ó Mano, não é muito difícil controlar quando ele tá pulando Ó, tô subindo, hein, mano Tô subindo de segundinha, tô subindo de segundinha Nossa senhora, sai, nossa, sai Caruzice, Caruzice, véi Ai Deixa eu ver pra montanha, tampinha Vocês tão subindo essa montanha braba aqui? Ah, não, aí, ó Já tô até de primeira aqui, já, ó Tô até de primeira Vai, vai, vai Nossa, vai conseguir, vai conseguir Consegui, doido Meu, meu, meu Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais? Aí não dá, não, mano Aí não dá pra subir, não Bora, bora Minha nossa senhora, doido Olha isso aqui Esse carro aqui tem força pra isso, não Eu não tô vendo Nossa senhora, vai traver, hein Nossa, capotei Rapaz Vai dar, não Vou dar um tapa na sua muranda Sobe Bota, bota que tá ruim Aí, ó, vou colocar Vou colocar de ré Vai, vai, vai Sarra, irmão Não, não Segura Mano do céu Tá, vou de cerca Eita, de Renan do céu Agora vai, agora Nossa, véi, ah, não Ah, não, doido Me segura aí Deixa eu ver Aê, cheguei no topo Eu acho que morreu Eu acho que eu deixei o carro morrer Você acha? Aí, ó, aí, ó Tem que sair no topo Você tem que subir aqui E mandar o Tem-up louco Cara, vai dar Ai, ai, ai Nossa, mano Eu me encrenquei É feio aqui, mano Olha aí, olha aí, olha aí Nossa Não dá, mano Por que abrir isso? Ai, 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 ai Acho melhor a gente descer Acho melhor a gente descer Isso sim Olha a altura que a gente tá, mano Olha aquele asfalto lá embaixo Olha isso aqui Nossa, desse virar 80 aqui Eu vou descer na goma Eu vou descer na gominha aqui Só no freiozinho de leve Vai, vai 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 É, garantei na pedra Deixa eu ver se eu acho Uma reta boa Boa, bonita Ó Tô na goma Consegui descer Caraca, a gente tava muito alto Doido Nossa, essa montanha é gigantesca Calma aí Que fica Eu já me... Mas ali é quase o topo dela, né, não? Não Lá é o topo, ó No meio das pedronas bravas lá, ó Onde é o começo? Tem um lá na frente lá Que lá tá no começo do mapa? É, a gente tava no aeroporto ali, né No negócio de avião ali Aqui é muito grande A gente meteu o louco aqui, ó No ralisão aqui, ó Será que... Ó, tem como pular aqui, ó Tem como pular aqui, ó Rally ride? Ai, desgrama Agora capotei Nossa Rapaz, ó Nossa, que mitagem doido Que mitagem doido Eu capotei lá de cima E caí com as quatro rotas no chão, doido Aí, ó É fazer o desafio Chegar naquela antena lá, ó Chegar na antena? Quem chega mais rápido? É Cadê? Vamos ficar aqui, então Calma aí, todo mundo Eu tô no volante Pega leve Vamos lá Um, dois, três E já Partiu, meu irmão Olha a minha reta Olha a minha reta Olha a minha reta Olha a minha reta Ó, carulizou Chegar lá primeiro Pode ir Olha o que eu fiz com o Simon ali, doido Nossa, mano Fica muito sensível aqui, mano Pode cortar, mano É ralisão, ralisão Ralisão? Rally ride? Rapaz E meu carro aqui pedindo marcha, doido E eu esquecendo da marcha, tá ligado? Você tá ligado? No Decreo tem um rally ride, né Eu tô ligado É uma F-150 Comenta aquela lá, né É, sei lá Que diabete Mano, eu tô indo pela pista aqui, mano Os caras tão indo pela bruxaria ali Eu tô indo pela pista Será que sobe esse barranco aqui? Apareceu aqui, Lucão? Eu não sei se sobe, mano Vou tentar, hein Oi? Minha nova roda da pinha Oi, oi, oi Onde é? Tombar não vale a pena De dois, não, hein Cadê? Vou lá buscar o resto da boiada, então Tem que vir no pico Tô na 4x4 aqui em cima do barranco, doido Pera aí que eu vou conseguir Pera aí que eu vou conseguir Como é que é, Lucão? Pera aqui pra não sumir Ah, tá Pera aí, rapidão Pera aí, rapidão Rapidão que eu tô na disputa aqui Vocês estão nesse montanhão da direita aqui Onde tem uma antena? Na antenona Nós tô na antenona aqui Quem chega lá primeiro Já chegaram aí? Não Nossa, não acredito que eu vou ganhar de vocês No volante, hein, doido Cheguei na antena, doido É, rapaz, vale ir no F2 Porque eu vi uma dose de ram voando aqui Tá gravado, tá gravado Não, mas eu não falo que é a sua Mas eu vi uma dose de ram voando aqui Ah, os caras são um monte de pilantra, doido No volante eu consegui chegar aqui, mano Cadê aí? Qual era o bagulho que você falou, RD? Não, desce aí Vamos testar Apesar que depois dessas pedras aí Não precise testar nada, não Eu que não acho mais maior Pode ATP ou você quer que eu vou te seguir? Deixa eu vir pra rua aqui Na verdade, o que a gente tinha que fazer? Ah Tinha que montar um Um lugar com cone Pra ver se você tá manjando mesmo do Do Na outra escola Não, na outra escola tinha que ficar no Meu irmão Tá doido, meu irmão Tá doido a rampa? Do nada Agora eu vou ter que dar uma rampada aqui, mano O que é que vocês controlam de carro no ar? No ar? No ar? Mas como é que eu controlo o carro no ar com o volante, doido? Calma, calma, calma Vamos botar aqui os carros que você não pode bater na gente, não Botar os carros aqui embaixo que é da rampa É, meu carro É, é, é Nossa Calma aí, calma aí Você vai ter que ver aqui quantos carros tem que você ir pular aqui, ó Três carros aqui Cadê? Coloca empilhada aí que você vai ver, mano Se eu não canto de quina aí Não, não Coloca empilhada aí Vou até pegar a velocidade aqui Vou até pegar a velocidade Quer colocar o Dulucão lá também, não? Coloca o Dulucão lá também Não, mas você não vai pular não, pô Essa rampa aí, ela vai te agarrar um pouquinho Vai, nada Tô indo já, hein Tô indo já, hein Olha o Hulk, olha o Hulk Vai, vai Estou indo já, estou indo já E olha que tem uma curvinha aqui pra me atrasar, hein, mano Olha, ó Fácil Acelera, acelera, hein Fácil Tá de acho, meu irmão Pulou mesmo, pulou mesmo, pulou mesmo Aqui é TJ Pai, doido Aqui é TJ Pai, olha ele no volante aí, ó Olha ele no volante aí, ó Olha a carinha dele aí, ó Só o óculosinho, só o óculosinho, mano Na carona aí, TJ Pai Entrei, entrei, entrei E a vez que esse Hulk tá arrumando aqui O Hulk bugado É o Hulk bugado Que que é isso, cara? Que que é isso, velho? Deve ser o Hulkão, deve ser o Hulkão essa peste Mano, olha pra trás, TJ Olha o Hulk, velho Não, esse Hulk tá sacanagem O Hulk tá pilotando Ó, então eu vou finalizar por aqui, mano Porque eu acho que já deu a gente pra gente fazer Eu já até ganhei desafio aqui, mano Que a gente foi lá na montanha lá, entendeu? E, rapaziada, é o seguinte Vou finalizar o vídeo Espero que todos vocês tenham gostado Pode crer Deixa aquele likezão pesado, mano Que isso ajuda pra caramba É isso que move o canal Deixar o likezão Se inscreva aí, mano A gente tá rumo a 3 milhões, mano Rumo a 3 milhões E só é possível se você se inscrever Não deixar esse botãozinho vermelho aí Pode crer? E é isso aí, mano Ó, o canal do RD O canal do WD O canal do Lucão Do Calé Do Monarca ali Que no caso é o Felipe Salve, mano Do Simon Vai tá tudo aí, mano Na descrição Se inscreva lá, mano O RD também traz esse tipo de conteúdo Com volante aqui no 5, beleza? Já trouxe bastante aí Com certeza você já deve ter visto Mas passa lá se você ainda não viu Beleza? Ele que me arrumou esse script aqui Pra poder mexer Primeiro do Brasil, RD Você? Primeiro do Brasil arrumou o script? Então é isso aí, mano Conto com todos vocês aí, rapaziada Se quiserem mais Eu acho que a gente vai gravar mais aqui Algum outro conteúdo no GTA Com esse volante aqui Pode crer Mas se vocês quiserem mais Dê dicas, dê ideias aqui embaixo Que eu vou estar trazendo pra vocês Beleza? Tamo junto É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri